Olá, pessoal. O papo de hoje da Rádio Web Participativa é com a Filipe Brunelli, que é assessora de políticas públicas LGBT aqui do Governo Edinho. E aí, Filipe, como é que você tá? Olá, querida. Tudo bom? Tudo bom, galera? Eu aqui tô ótima do seu lado. Olá, querida. Filipe, vamos começar falando um pouquinho do cenário nacional, né? Da LGBTfobia em âmbito nacional. Tá. Bem, quando nós falamos em âmbito nacional LGBT, nós temos que lembrar que mesmo o movimento conseguindo ganhar espaços nas políticas públicas, nós também não podemos esquecer a estatística que mostra, né? Que o país, por exemplo, o Brasil, é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo, né? Nós matamos mais travestis transexuais do que países que têm isso como pena de morte. Nossa. Pra você ter noção. Tirando isso também, nós temos o número, né, do Disque 100, por exemplo, mostra que só aumenta a LGBTfobia em termos nacionais. Você acha que com esses movimentos todos que têm tido agora, contra todas essas reformas governamentais, houve um desmonte na questão dos direitos? Como é que tá isso? Em questão de políticas, né, como o que tá acontecendo agora, eu vejo, sim, muitos LGBTs tomando as ruas também, representando, porque, por exemplo, a reforma da Previdência acaba atingindo o LGBT. Porque você tem aí o aposentadoria, né, você se aposenta com 75 anos. É. É isso? Uhum. O LGBT, a expectativa de vida de um LGBT é de 34 anos. E por que essa expectativa de vida é tão reduzida, assim? Então, aí, em por causa das questões de preconceito, é isso? Sim, também. Por exemplo, nós temos duas, né, há 34 anos LGBTs e 32 anos travestis e transexuais. Nossa. Por quê? Quanto mais exposto, né, a invisibilidade, quanto maior ser traçado como marginal, atacado na marginalidade da sociedade, maior são os fatores que vão diminuindo a expectativa de vida. Nós vivemos num país onde a LGBTfobia corre solta. Então, isso já conta, né? Sim. Os LGBTs, por exemplo, muitos, são expulsos de casa quando se assumem. Então, automaticamente, você... O LGBT, ele vai pra rua, né, encontra a drogradição. Então, isso já diminui a vida dele também. E só o fato de você sair de casa e não saber se você volta vivo, isso já conta e muito pra mostrar essa estatística, né? Então, já começa por aí, eu acho sim. E é o momento que o movimento LGBT, ele não pode perder o foco e tem que ocupar a rua. E me fala uma coisa, a questão do vírus HIV, da AIDS, dentro da comunidade LGBT. Como é que tá isso? Tá. Lembrando que, hoje em dia, nós não temos mais grupo de risco dentro, quando nós falamos de IST AIDS, né? Lembrando também, se nós formos pegar as últimas estatísticas, principalmente em âmbito municipal, nós LGBTs não somos mais o grupo de risco e estamos longe disso, tá? Hoje nós vemos um quadro, um cenário o quê? Que são jovens heterossexuais de 13 a 24 anos, que compõem aí essa maior número de contaminação. Então, muitos se taxam que LGBT, né, são portadores do vírus HIV, mas os números mostram que não, que é o contrário, né? Que hoje os heterossexuais estão à frente nesses números, principalmente a nossa juventude. Eu acho que porque pensam que estão mais imunes, né? Isso, exatamente. E a comunidade LGBT é mais esperta, né? Mais engajada, eu acho que já fica mais... É porque desde a década de 90, por exemplo, na década de 90, principalmente, né, o indivíduo LGBT era taxado como portador do vírus HIV, como era a doença do gay, né? Antigamente chamava doença do gay. Então, ficou-se taxado que apenas o homossexual tinha essa doença, né? E os heterossexuais acharam que não, que eles estariam imunes, entendeu? E não é isso. Claro que não. A AIDS, principalmente a AIDS e qualquer outra DST, a partir do momento que você é humano, você pode contrair ela. Sim, é, você é humano, você transa, você não se cuida, você não preserva, você pode contrair. Com certeza. Justamente. E, Felipe, eu queria saber agora sobre a respeito do Dia Internacional... De luta contra a LGBTfobia? Que é hoje. Isso. E a Araraquara tá se movimentando nessa luta. O que vai acontecer hoje, a partir das 13 horas? Com certeza. Lembrando um pouco, vou falar um pouquinho, o que é o dia 17, né? No dia 17 de maio de 1990, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela trata que a homossexualidade, ela não é doença. Então, deixa-se de usar o termo homossexualismo e passa a ser homossexualidade a partir desta data. Então, pra nós é um marco muito grande, porque a gente parou de ser tratado como doentes, e sim com uma orientação sexual, né? Então, nesse marco, nessa data, criou-se o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Em Araraquara, hoje, a partir da UMA, estaremos no Paço Municipal, em frente à Prefeitura, com um quiosco da Assessoria de Políticas Públicas LGBT, realizando o cadastro de LGBTs da assessoria, realizando registro de denúncias de casos de LGBTfobia e fazendo alguns encaminhamentos, caso necessário. Até mesmo mostrando um pouco, né, do serviço da Assessoria de Políticas LGBT. Olha só que maravilha! Então, é hoje, das 13 às 18 horas, aqui no Paço Municipal, aqui na Praça do Paço Municipal. Isso, bem de frente à Prefeitura, vai ser. Que maravilha! Ótimo! Olha, gente, fica ligado e participa! É isso aí! E agora vamos falar, então, da plenária LGBT, a primeira vez em Araraquara, é um momento histórico, né? É, eu falo que Araraquara, nesses 200 anos, ela tava vendo muitos momentos históricos, né? Muitos! Que parte desde a primeira mulher negra assumir uma cadeira na Câmara... Sim, que coisa linda! Até a primeira plenária do Orçamento Participativo com enfoque, né, às políticas públicas LGBT. Então, principalmente pra nós, o movimento LGBT, isso é muito importante, né? A plenária do Orçamento Participativo é o momento em que nós, LGBTs, vamos ter espaço pra discutir políticas públicas e que vai estar adotado no orçamento do ano seguinte. Então, ou seja, se for tirada alguma obra, algum serviço que seja, vai acontecer, de fato, isso, né? Sim, sim, é um compromisso. É muito importante isso, né? É muito bacana Araraquara estar vivendo esse momento democrático, né? Em meio a todo esse caos que a gente tem vivido, eu me sinto como que num oásis... Contemplados, né? Contemplados! No momento político em que nós vivemos, Araraquara está num momento contemplado. Isso, exatamente. E é muito importante que a comunidade LGBT participe, de fato, desse momento. Com certeza. Como é que está... Você está sentindo o engajamento da comunidade em torno da plenária do OP? Como é que é? Então, o movimento LGBT, ele tende a se crescer. Isso não só o LGBT, tá? E principalmente Araraquara. Por quê? Nós estamos saindo de um governo conservador, onde todos os movimentos sociais foram calados, foram abafados. Então, até nós conseguirmos mostrar pra esses movimentos que, olha, vocês têm espaço. Finalmente chegou a hora. Exatamente. Então, vai levar um pouquinho de tempo. Mas o que eu percebo é que a galera tá, sim, motivada LGBT, né? Tá bem. Então, já me levaram um projeto. Eu falei, calma, segura esse projeto aí. É no OP que você tem que levar. E a galera tá entusiasmada, sabe? Tá participando mesmo das políticas públicas. Eu fico super feliz, né? Eu, enquanto assessor, vendo essa participação, né? Pra mim é incrível isso. Que maravilha. Felipe, então vamos fazer um convite bem eficaz aí pra galera. Vamos comparecer. Você que é gay, lésbica, travesti, transexual, bissexual, transgênero. Então, o que for a sua orientação sexual, participe. Se você é simpatizante da causa, participe da plenária LGBT do Orçamento Participativo, que é... Sexta-feira, às 19h, no Teatro Wallace. Nessa sexta-feira agora, dia 19h, às 7h da noite, aqui no Teatro Wallace, que fica na Avenida Espanha, número 485. A gente espera por vocês lá. E preparem-se, porque a gente vai fazer entrevistinha por lá também, hein? É isso aí, galera. Vão, levem seus projetos. E é o momento que nós, LGBTs, temos de mostrar que nós estamos à frente de nossas políticas. Depende de cada um de nós estar lá nessa data. Um grande beijo. É isso aí. Então a gente se vê lá. Valeu, Felipe. Adorei ter você aqui. Venha sempre, tá? Obrigada, amor. E com certeza estarei aqui sempre. Valeu. É isso aí.